Fala, galerinha! Mais uma aula de química, Enem, correção, prova azul. Olha lá, Enem 2021, caderno azul. Vou na questão 97 agora com vocês. Acompanhe a química com o professor JP. Vamos lá. Vamos fazer a leitura da questão e depois fazer todo o contexto explicativo para vocês. Me acompanhe. Vamos à leitura. A simples atitude de não jogar direto no lixo, no ralo da pia, o óleo de cozinha é usado muito para contribuir para a redução de poluente, de poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. E aí, se vai fazer sabão, precisamos de reação, né? Precisamos conhecer. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Com base no texto, a reação química que permite reaproveitamento do óleo vegetal é denominada de letra A, redução, B, epoxidação, C, substituição, D, esterificação ou letra E, saponificação. Vamos lá? As duas alternativas que você iria ficar mais confuso, esterificação e saponificação. Mas a maioria acertou essa questão porque saponificação te lembrou sabão. Espero que, por mais interpretação simples essa, você marcou sabão, às vezes, não sabendo do mecanismo da reação, mas chegou a marcar saponificação porque suou próximo ao sabão. Por isso que eu coloquei aqui, saponificação, sabão. Mas, para chegar ao sabão, nós precisamos conhecer que o óleo, o óleo, ele é derivado de éster. Então, nós vamos conhecer aqui primeiro o grupinho de éster. Ó, C dupla O, O, lá eu tenho o radical 1 e para cá eu tenho o radical 2. Éster é derivado de ácido carboquicílico, tudo bem? E quando fala em óleo, nós precisamos saber que estado físico líquido é insaturado, tem que ter dupla ligação ao longo da cadeia, certo? É um ácido graxo, insaturado. Graxo porque tem uma massa molecular, um peso molecular muito alto. Porque eu tenho muito átomo de carbono que é ligado nessa carboxila aqui, ó. Tá? Porque quando você tem essa cadeia lateral para cá, é como se você analisasse aqui comigo. Ó, vamos fazer aqui um pedaço. Essa cadeia lateral, certo? Se eu deixar assim, não é um óleo, é uma gordura. Porque a gordura, ela é saturada, sólida de origem, de uma maneira assim, bem robusta, de origem animal. E você só vê o quê? Carbonos ligados entre si. Aqui eu tenho uma infinidade de átomos de carbono. Tá? 20, 17, 30, 31, vai depender do composto que é fornecido para você molecularmente. E se eu, ao longo dessa cadeia, colocar uma dupla, ou outras duplas, aí você já tem o quê? Porque a ideia aqui é de um óleo. Porque tem o éster presente, que é o grupo funcional, né? É a função predominante, éster. Uma cadeia gigante lateral, e que entre átomos de carbono você tem uma dupla ligação. Isso caracteriza óleo. Que por meio de reações de adição, você acaba rompendo essa ligação dupla, e ela se torna saturada. Tudo tranquilo até aqui? Então, isso aqui é só para contextualizar. Então, nós vamos fazer o quê? Primeira parte de ésteres. Eu vou reagir com álcool. E aí, quando o éster reage com álcool, nós vamos ter o quê? O óleo formado. Que depois de reagido com hidróxido de sódio, que é a soda cáustica muito forte, nós vamos ter o álcool como subproduto, né? E também o sabão. Isso nós vamos ver agora, tá? Então, eu não vou mostrar a parte lateral. Não vou mostrar a parte lateral. Simplesmente eu vou mostrar que nós temos, ó. Radical 1. Tanto faz. Seu radical 1 ou radical 2. Vamos deixar do jeitinho que está, para poder manter o padrão, né? Ó. Eu tenho radical 2. Lembre que essa parte aqui é uma cadeia lateral extensa e carbonos insaturados. Ao longo da cadeia, para poder a gente manter o conceito aqui do enunciado. A cefida é digno ao óleo vegetal, ok? Aí eu tenho C, dupla O e O. Certo? Aí eu tenho aqui, ó. O R2. O R2. O R2 não. O R1. Que vai ter a ligação aqui do álcool. Mas se você fizer isso, querido, ó. Vamos lá. Eu tenho ácido carboxílico. Vou fazer outra cadeia aqui. R2. Carbono. Dupla O. O H. R2. C. Dupla O. O H. O que é que nós temos aqui presente? Uma função orgânica ácido carboxílico. E esse ácido carboxílico, ele vai reagir com álcool. Até então eu vou ter uma reação de esterificação. E o álcool, querido? É esse cara aqui, ó. Que nós vamos ter. Vamos colocar aqui o álcool do ladinho, ó. Olha lá. Uma hidroxila. Uma hidroxila. Uma hidroxila. Aqui você vai ter o CH2. Ligou. CH. Ligou. CH2. O que é que nós temos aqui? Um propanotriol. Deixa eu abaixar a telinha aqui. Só um minutinho. Com licença. Então aqui você tem o álcool. Certo? Ou glicerina. E nós temos o propanotriol. Nós temos o propanotriol. Ou, em outros termos, glicerina. Nome usual. E mais usual é dizer que é álcool. Só que é um triol. Como você está vendo aqui. Que está sendo conectado a um ácido graxo. Bastante extenso. Ainda não é o éster, tá? Eu mostrei inicialmente que o éster é derivado de ácido carboxílico. Ok? Mas para chegar a esse éster. Ou triéster. É necessário você ter três ácidos carboxílicos. E um álcool de três hidroxilas. Para fazer a eliminação. Reação de eliminação. Ou desidratação. Olha o que vai acontecer. Você vai tirar o hidrogênio do ácido com a hidroxila do álcool. Ó. O hidrogênio do ácido com a hidroxila do álcool. Hidrogênio do ácido com a hidroxila do álcool. O que é que nós estamos fazendo aqui? E eliminando molécula de água. Eliminando molécula de água. Desidrata. Elimina. Sabe? Três moléculas de água serão eliminadas aí. Ácido carboxílico. Graxo. Insaturado. Certo? Ácido carboxílico. Melhor dizendo, ácido do tipo. Graxo, né, pessoal? Porque tem uma massa molecular muito alta. Ácido graxo. Insaturado. Certo? Ácido graxo. Insaturado. Agora, quando o ácido graxo insaturado, esses três aqui, pode ter esse R2 iguais ou pode ter também R2 diferentes. O que importa é que eu tenho três tipos de ácido graxo que vai reagir com uma única molécula de propanotriol. Com isso, há uma eliminação de água e chega a formação do esperado éster. Olha aqui. Então, você vai ter o R2. Diminuir aqui com o quadrinho pequeno. Olha lá. R2. Liguei aqui o meu carbono. Dupla O. Certo? O O aqui ligado. O O ligado ao CH2. R2, R2, C dupla O, O ligado a CH. E aí, você vai mantendo a conectividade. O último, o ácido graxo que elimina com a hidroxila do alto. O O, C dupla O, O e aqui CH2. Mantenha a conectividade das ligações covalentes. E aí, você chega à formação de um éster. Tá? Chega à formação de um éster. Ou o tri éster. O tri éster. Em outras palavras, óleo vegetal. E aqui, você tem, ó. O éster agora está presente. Veja só. Isso aqui é característica funcional de éster. Essas três carboxilas aqui, ó. Ela é derivada de ácido carboxílico. Veja lá. Ó. Ácido graxo insaturado. Reage com uma única molécula de propanotriol ou glicerina. Acontece a eliminação de molécula de água. E o produto vai sendo formado no meio reacional. Agora, você tem o quê? Éster. E tri, porque são três ácidos graxos que deram origem a três éster. Então, por isso, vai falar tri éster. E conectado ao grupo do óleo. Então, aqui você tem um óleo vegetal ou tem um tri éster. Certo? Biologicamente, você pode falar que é um tipo também de colesterol. E muitas vezes, quando a gente faz o exame clínico, lá aparece, né? O triglicerídeo, o colesterol, o HDL, VDL, LDL e vários outros tipos de colesterol. Tá? Quando a gente faz aqueles exames lá, laboratoriais. Beleza. Agora, pessoal, essa parte aqui, ela precisa ser reagida com o hidróxido de sódio. E é a base. Então, fazendo a escadinha pra vocês, já poderíamos ter marcado a alternativa, claro. Mas eu tô mostrando pra vocês o passo a passo de como a gente chega a uma alternativa e fazendo revisão mesmo com vocês. Ácido graxo insaturado, de alto peso molecular. Coloquei três ácidos graxos, ligando a uma única molécula do álcool. Quem é o álcool? Propanotrial. Porque o propanotrial, ele tem três hidroxilas. Tem uma acidez leve? Tem. Mas o ácido carboxílico tem uma acidez muito maior. Certo? E aí, quando faz a reação de eliminação, eu tenho o triéster formado. E mais três moléculas de água, né? Porque automaticamente, quando você eliminou aqui, ó. Três moléculas de água. Mais o óleo vegetal. Ou o triéster. Beleza? Agora eu venho apagar essa parte aqui. Reescrever o triéster que vai reagir com a base de hidróxido de sódio. Reescrevendo o R2, ó. C dupla O. Aqui eu tenho o O ligado ao CH2. Outro R2, que é o outro ácido graxo que deu origem à formação desse triéster. Ó. Vou colocando assim. Olha lá. Lembrem que aqui você conecta, né? Pra ficar mais linear. Não importa que a sua posição das dupla oxigênio, tá? E aí, o que é que você obteve aqui? O nosso triéster, né? O nosso triéster. O nosso triéster, ou o nosso óleo vegetal. Então, por isso que nós temos aqui a formação desse produto. Entre o ácido graxo e o propanotriol. E aí você tem o triéster. Reagindo com uma base muito forte. mais a base. Agora, veja. A base, que é o hidróxido de sódio, o Na é mais e a hidroxila é carga negativa. E aqui você sabe que o oxigênio, ele apresenta também valência negativa. Ou seja, mostrar que o oxigênio, ele vai atrair o sódio. Então, quando eu adicionar o sódio ao meio reacional, olha o que é que vai acontecer. Vai ter uma quebra da ligação. Vai ter uma quebra da ligação pra formar novamente o produto propanotriol. ou a glicerina. Que tudo começou adicionando ao ácido graxo. Insaturado. Óleo vegetal. Porque tem dupla ligação. Óleo não. Ácido graxo. Insaturado. Certo? E aí você tem o óleo insaturado. Tranquilo? Então, veja o que vai acontecer. Quando você adicionar, eu preciso de três mols do hidróxido de sódio. Porque é um pra cada. Na, Na, Na. OH, OH, OH. Então, você vai ter esta reação assim, ó. Na, OH. Na, OH. Na, OH. estequiometricamente, três mols. Aí o sódio, o sódio e a hidroxila. Olha o que vai acontecer. Negativo e positivo, não é isso? Então, vai ter uma conexão, uma atração entre cargas opostas. E com isso, vai ter o novo produto. Isso aqui tudo é uma reação. Estou fazendo empates para ter uma coerência. Aí você tem, ó. R2, C, dupla O, O, menos, Na, mais. Olha lá o que você tem. Correto? Depois, aqui também, ó. O R2 aqui, ó. O R2. Dessa outra parte aqui do meio. C, dupla O, O, menos, porque aqui quebrou, aqui ficou, é, com excesso de elétrons, que precisa vir e conectar o sódio. Ligação iônica. Depois, o último, R2, C, dupla O, O, menos, Na, mais. ou poderíamos ter uma única representação com o 3 mostrando a repetição de 3 vezes. E com isso aqui nós temos a formação do sabão. Então, essa molécula aí formada, ela é o sabão. Né? Iônico. Por isso que faz uma boa limpeza da sujeira contida na roupa, né? Então, você tem o sabão formado ali, ó. Aí você tem a parte que originou. Um sal orgânico, né? Etanoato de sódio, né? Butanoato de sódio, propanoato de sódio. Mas eu não posso dizer assim, butanoato, propanoato, só te dando dica, porque depende dessa cadeia lateral, R2. Que geralmente são imensos. E aí vai, ou oficialmente, ou o nome, é usual. Tá? A literatura fornece. Então, nós temos aqui o triesta, o óleo. Adicionei hidróxido de sódio e formou o sabão. E essa parte aqui, ó, essa parte aqui que você está vendo, ela será conectada à ligação que foi quebrada, aos carbonos, ó. Ok? Certo? Aí você tem de volta isso aqui, ó. Olha lá. Você tem de volta também o CH2, CH, CH2, e aqui a hidroxila. Olha lá. A hidroxila, que é oriunda do hidróxido de sódio. Então, se o sódio foi atraído pelo oxigênio lá da carboxila, que era do nosso éster, do nosso éster formado, então, olha aí o que você tem. Novamente, a glicerina. A glicerina ou o nosso propanotriol. Então, qual é o produto final? Propanotriol mais sabão. Então, você tem um sabão aí, duro, né? Ou um sabão mole, dependendo do íon. Então, aqui você tem sódio, poderia ter potássio, porque ele é da mesma família ou grupo da tabela periódica, metais alcalinos. Ok, pessoal? Então, vamos analisar a alternativa. Saponificação. a reação que ocorreu aí, né? O glicerol, glicerina, o sabão formado e a molécula de glicerol ou a nossa glicerina, ela está assim restabelecida. Então, 97, a questão 97, letra E, aonde está escrito saponificação. e não esterificação. E você poderia estar marcando, tipo assim, fala de éster, fala, então eu vou de esterificação. Mas esterificação é uma reação entre ácido mais álcool. Para. Você obteve éster, como eu fiz no início. Então, reagiu propanotriol ou glicerol ou glicerina, tá? Com o ácido graxo. Formou um triéster. Só que o triéster foi e colocamos o hidróxido de sódio a esse produto. Quando adicionou isso, olha o que é que nós temos, sabão. Mas tem reação de esterificação dentro da saponificação? Tem. Mas a reação que dá origem ao sabão é saponificação. E as outras são descartadas por eliminação. O conhecimento químico faz essa diferença na hora de você interpretar. É uma questão de química orgânica. A maneira que temos hoje, né? E reaproveitar o óleo. De frituras, óleos para não serem descartados diretamente à pia, ao ralo, ao solo, porque isso é um crime ambiental. Além de toda uma poluição. Tudo bem? Então, atento a essas dicas aqui de como chegar a saponificação. Valeu? Um abraço e até a próxima. tchau. 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 Tchau.